Uma história de sucessos e avanços quanto à educação de pessoas especiais é o que marca a trajetória da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI de Parnaíba. Fundada em 7 de outubro de 1970, a instituição Sem Fins Lucrativos atende a pessoas com deficiências intelectual múltiplas e síndromes. Nossa ação do bem é no sentido de ampliar os atendimentos, ampliar os recursos que a instituição já tem. A instituição passa por dificuldades financeiras desde o início do ano. Nós encontramos a APAI de Parnaíba com dívidas, muitas dívidas, e essas dívidas estão dificultando que nós façamos convênios. A gente precisa minimizar essas dívidas que estão, essas dívidas, e comprar material. E também, que é o nosso desejo maior, é reestruturar a APAI. A APAI, no entanto, passa por um momento de dificuldade administrativa e financeira e encontra-se impossibilitada de constituir convênios para melhor acolher o público, que de forma pioneira vem atendendo e sendo referência para trabalhos em benefício das pessoas com deficiências. A instituição deve quitar dívidas contraídas em gestões anteriores para conseguir manter o bom funcionamento. Para tanto, iniciou o projeto Ação do Bem, para que as pessoas possam ajudar e ainda concorrer a uma motocicleta. A nossa Ação do Bem vai acontecer dentro de uma semana muito importante para as APAIs, que é a Semana da Pessoa com Deficiência. Durante essa semana, que é do dia 21 ao dia 28 de agosto, a APAI vai realizar diversas atividades. E a culminância dessa semana é justamente no dia 25, que nós vamos fazer uma caminhada, e a finalização da caminhada é aqui na frente da APAI, onde nós vamos colocar música ao vivo e fazer o sorteio da moto. Quem comprar o seu cupom, adquire o seu cupom com qualquer funcionário da APAI. Aqui na APAI a gente está vendendo. No Parnaíba Shopping nós estamos vendendo também e no Sesc Beira Rio. A APAI dispõe de clínica de reabilitação, fonaudiologia, fisioterapia, quadra poliesportiva, entre outros serviços para atender a sociedade. Nós temos a clínica de reabilitação, que atende esse bebezinho que chega da maternidade e vai ser atendido até a fase adulta. E temos a escola, que para mim é um orgulho muito grande de ver alunos sendo resgatados, alunos que deixaram de frequentar a escola nesses últimos três anos e estão voltando. E o público adulto, o adulto com deficiência, ele não tem um espaço para ele se desenvolver. Então nós estamos resgatando esse adulto. A APAI, mesmo com dificuldades financeiras, tem mantido alguns serviços para com a sociedade, em especial com as crianças. A instituição está solicitando a sociedade que colabore adquirindo cupons para auxiliar financeiramente, a fim de que a APAI possa recobrar estabilidade. A importância da associação de pais e amigos dos excepcionais está evidente para a mãe. É uma instituição que dá todo um aparato para as mães, para as famílias que aqui chegam com uma dificuldade em relação ao atendimento. E aqui é uma instituição que a gente vê que realmente tem um crescimento positivo em relação às crianças que realmente precisam de atendimento especializado. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais segue com atividades e solicita ajuda aos cidadãos para a manutenção da estrutura de seu significativo trabalho junto à sociedade.